Amigos, o Grêmio precisa fazer com urgência quatro contratações. O Grêmio tem quatro necessidades urgentes para resolver o seu problema de time, de equipe. Duas contratações são, assim, de última necessidade. Não há mais como protelar estas duas contratações. Depois, precisa de mais duas para complementar o grupo de trabalho. É importante dizer isso porque o Grêmio não é um clube de superávit. Não, a toda hora se anuncia o superávit. Não, não, o Grêmio não é um clube de superávit. O Grêmio é um clube de futebol. E se tem superávit, tem que reforçar o futebol. Vamos tratar deste assunto a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal. Se você já está inscrito, vai lá e dá o seu joinha, dá o seu like. Compartilhe o canal com os teus amigos. Nós temos lá, para quem é membro do canal, histórias sensacionais. Hoje postei uma lá sobre o contrato de um atleta de futebol profissional que não foi assinado pelo presidente. É. Você pode participar também das nossas lives. Uma é às 10 da manhã e outra é às 20 horas. Traga a sua opinião. Eu leio na íntegra a sua opinião sempre. Sempre, sempre. Vamos conversar sobre futebol. Compartilhe o canal com os teus amigos. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Bem, vamos tratar então desta questão do Grêmio, de reforços que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa com urgência, antes de qualquer coisa, de um lateral esquerdo, porque todos que têm não servem. O Diogo Barbosa foi um erro terrível. O Cortes já está a caminho do declínio da sua profissão. E da base não vem ninguém. Havia uma esperança com o Guedes, mas esse jogador não recebe a oportunidade de ninguém, o que se deduz de que não tem condições de jogar no Grêmio. Então, lateral esquerdo, o Grêmio precisa com urgência desse jogador. O Grêmio precisa de um jogador para o meio de campo. Aquele camarada que sente o jogo, que pense o time, que faça o time jogar. Que dê velocidade quando precisa, que trave, que prenda o jogo. Que saiba jogar com os companheiros, que preocupe os adversários. Exatamente. Olha, se ele tiver uma condição a mais de ser um bom batedor de falta, também é importante. Também é importante. E outras duas posições que o Grêmio necessita são para zagueiro. O Grêmio precisa de mais um zagueiro, sim. Um zagueiro para reserva. Este não tem a necessidade urgente da titularidade. Mas ele tem que ser bom zagueiro. Porque o reserva bom, ele tem que ser bom jogador. Ele não pode ser simplesmente um complemento. Não, não pode. E o Grêmio precisa de mais um atacante. Aí estão, no meu entendimento, as quatro necessidades do Grêmio. Que o Grêmio precisa tratar deste assunto imediatamente. Como disse, não adianta ficar dizendo, olha, o superávit do Grêmio no trimestre foi de 19 milhões. Não interessa isso. Para o torcedor, o Grêmio é um clube de futebol. E o Grêmio tem que ter superávit nas conquistas, nas taças no armário, nas medalhas conquistadas pelos atletas. É aí que o Grêmio vai crescer ainda mais. Se o Grêmio fosse um clube social, eu diria que poderia haver preocupação com o bairro das debutantes. Se o Grêmio fosse uma escola de samba, eu poderia dizer que a preocupação principal teria que ser com o desfile do carnaval. Mas não, o Grêmio é um clube de futebol. E o importante para o Grêmio é ganhar, vencer, ter um futebol organizado. O superávit do Grêmio seria muito maior se o Grêmio não tivesse contratado Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César, Diogo Barbosa, Pinares, Churim. Teria sido muito maior só para ficar nesses atletas. Não vou entrar lá no Robinho, no Tardelli, não vou entrar nesses outros aí, não. Ficar somente nesses. Se o Grêmio tivesse feito boas contratações, não teria tido tanto prejuízo e o superávit seria maior. É importante dizer isso. É muito importante. Então, agora o Grêmio fala que pode contratar um goleiro. Para que goleiro? O goleiro o Grêmio tem sobrando. O Grêmio sempre foi grande com seus goleiros das categorias de base. E agora não seria diferente. Portanto, reitero, o Grêmio precisa de quatro contratações para aspirar daqui para frente o título nacional, os títulos nacional e os títulos internacional. É isto que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa se organizar nesta direção. Nesta direção. O Grêmio precisa contratar um lateral esquerdo, esta é prioridade número um. Um jogador de meio de campo, prioridade número dois. Depois, um zagueiro reserva a altura dos titulares e mais um atacante também a altura dos principais atacantes do Grêmio. Como disse, o Grêmio não é um clube de superávit. O Grêmio é um clube de futebol. Um abraço.